Tiago, as minhas vendas não aumentam. Então, cara, hoje eu vou te dar 5 hacks para você mudar esse cenário. Cara, normalmente, quando as vendas não aumentam, elas estão concentradas em um problema específico. Primeiro passo para você mudar definitivamente esse cenário é você tentar achar onde está o problema ou qual problema de negócio você vai resolver dentro da tua operação comercial, da tua operação de marketing. O que é importante você olhar? Aonde está o meu cargalo? Está faltando lead? Está faltando oportunidade? Está faltando fechamento? Eu estou perdendo para concorrente? Aonde você está perdendo o negócio? A partir do momento que você definiu quais são os seus desafios, cara, reúne o teu time e tenta reunir o máximo de ideias possível. Tenta entender onde é que o problema acontece, por que ele está acontecendo, quanto tempo ele acontece, quando que isso começou e tenta identificar qual é a causa, raiz que está fazendo com que as suas vendas não aconteçam no volume que acontecia antes, da maneira como você gostaria. Beleza, já sei qual é o problema e já criei algumas ideias. Próximo passo, cria um plano de ação para atacar cada uma dessas causas raiz. Define claramente qual é a métrica que vai validar se esse problema foi eliminado ou se esse problema não foi eliminado. Com o plano de ação, você vai estar a todo momento medindo. Consegui resolver? Não consegui resolver. Consegui resolver? Não consegui resolver. Quarto hack, crie uma rotina. Problema resolvido tem que ser padronizado. A partir de hoje, o processo da nossa área de vendas é esse. A partir de hoje, é dessa maneira como a gente vai seguir. Para evitar que você volte a ter que apagar incêndio. Então, resolvi? Beleza. Último hack e talvez o mais importante de todos. Onde está a menor taxa de conversão da tua operação? Isso é você olhar para o que eu chamo de frutas baixas. Se você conseguir melhorar um pouquinho essa taxa de conversão que está baixa, tem uma chance de você liberar todo o potencial de venda que tem na sua empresa. Você tem sempre que olhar para vendas como se fosse uma linha de produção, tentando achar qual é o teu gargalo. Na maioria das empresas, o gargalo é geração de leads. Se o teu gargalo é geração de leads, você tem que ter uma estratégia eficiente para criar e gerar a demanda que o teu time precisa para bater meta. Aaron Ross fala muito que uma grande geração de leads perdoa qualquer perfeito, qualquer erro. Então, assim, se você estiver gerando muito lead, a chance de você conseguir bater a tua meta é muito maior. Cara, faltou alguma coisa nessa lista? Manda seu comentário. Foi útil? Te ajudei a melhorar a tua área de vendas? Cara, deixa a sua curtida, se inscreve no canal e vem comigo!